E sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal da Stack No vídeo de hoje começando uma série nova que muitos estão me pedindo Vamos falar sobre criação de imagens, mais precisamente sobre o Photoshop Hoje vocês vão aprender a mexer no Photoshop Eu estou usando aqui o CS6 Mas a maioria das coisas que eu vou mostrar aqui vale qualquer versão anterior do software Então é isso aí, vamos começar E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Primeiramente eu vou fechar aqui algumas janelas necessárias Vou deixar só o que a gente vai utilizar agora Vamos primeiro então conhecer aqui a interface do software Aqui ao lado nós temos as barras de ferramentas Que nós vamos ao longo do curso estudar uma a uma, o que cada uma faz Temos aqui algumas ferramentas, aqui você consegue tirar Se você clicar com o da esquerda aqui de cima e puxar você tira Eu prefiro manter, não tem porque tirar daqui Ela é feita para isso, então você consegue aqui arrastar E sempre que você arrastar uma janela, ela está fora Quando eu chegar na bordinha vai ficar aqui uma linha azul Daí eu posso soltar que essa janela vai, está vendo? Viu com uma linha azul, quer dizer que essa janela vai ficar aqui fixada Então aqui temos algumas ferramentas como seleção, máscara, laço, varinha, recorte Contagotas, um bandage lá para retoque, pincel, carimbo, entre outras que nós vamos ver ao longo do curso Uma coisa interessante para falar sobre ferramenta é o seguinte Note que algumas tem essa pontinha branca aqui na parte inferior direita Essas que tem uma pontinha branca significa que elas abrem mais opções E para isso basta, enquanto eu clico nessa aqui com o botão da esquerda do mouse Nessas daqui se eu clicar e segurar Ela mostra aqui as outras opções, as variações da ferramenta A gente vai ver todas E aqui também as respectivas teclas de atalho Então é assim que funciona Aqui na primeira barra aqui de cima Nós temos aqui os botões de arquivo Então para você criar um, abrir um novo Edição, editar a sua janela, seu arquivo Ajustes na imagem que você vai fazer A gente vai estudar todos esses painéis Camadas, eu vou falar para vocês o que é isso A parte de fontes, seleção, filtros, visualização, janelas Aqui como que você vai arranjar o seu espaço, sua área de trabalho Então se você estiver perdido no Photoshop Fechou alguma janela sem querer, não sabe onde achar Vem aqui em Window E aqui em Workspace E você pode colocar presenciais Que é o default, ou seja, o padrão Praticamente quando você instala o Photoshop Ele tem que abrir para você essa parte de padrão E aqui é uma ajuda online lá da Adobe Que a gente não usa muito Afinal vocês estão aprendendo aqui comigo, né E note que então aqui essa é a primeira barra Que é a barra de tarefas Nessa barra aqui são as propriedades da ferramenta Então note que conforme eu clico E mudo a ferramenta Aqui em cima vem propriedades novas Referentes a esta ferramenta Aqui no canto Eu não vou então Deixa eu fechar essas janelas aqui Vamos fechar Só para mostrar para vocês aos poucos tudo Deixei aqui a minha área o mais limpo possível Para vocês irem aprendendo comigo aos poucos A primeira coisa que eu vou mostrar Que tem que estar aberta aqui É a layers São as camadas do Photoshop Que podem ficar abertas junto com os demarcadores E os canais Então essas três são interessantes Que para o começo do Photoshop Porque eu vou mostrar hoje Vocês tenham ela aberta Se você não sabe onde elas estão Basta você vir aqui em janelas E vir aqui em layers Apertou F7 A janela de layers já vai aparecer Se você quer de demarcador Está aqui Path Que aqui no meu Photoshop está em inglês E se você quer de canais Está aqui Channels Então caso você tenha fechado Sem querer uma dessas janelas Fechei a de demarcador É só vir aqui em window E puxar de volta ela aqui Clicar com a da esquerda Segurar Arrastar Até aparecer aqui a borda E soltar Agora ela está aqui Se eu quiser trazer ela para o lado É só eu clicar com a da esquerda Segurar E colocar nessa ordem A melhor ordem para trabalhar É sempre layers Paths E channels Aqui é a forma que eu gosto de trabalhar Primeiramente eu vou vir em file E vou fazer um novo projeto Vamos entender então essa janela Aqui eu vou colocar o título do projeto O título do arquivo Por exemplo Projeto 1 Aqui Eu vou customizar o tamanho Ou de repente eu tenho algumas informações aqui Como por exemplo Papel internacional Algumas informações de medida Se eu quiser trabalhar então no A4 Que é uma sulfite Um A3 Que é um cartaz Dobro de uma sulfite Eu já tenho aqui Algumas dimensões Então uma sulfite Ela tem 21 centímetros de largura Por 29.7 de altura É o padrão O A3 Ele vai pegar A altura da sulfite Vai ser a largura do A3 E a altura do A3 Vai ser o dobro da largura Então vocês podem ver Que quando eu mudar para A3 Esse número virá para cá E para baixo em altura Vai vir esse aqui Vezes 2 Ou seja 420 Então o A3 Ele tem 42 centímetros de altura Por 29.7 de largura Vamos ver Está aqui 29.7 de largura Por 42 de altura Eu ainda farei uma aula aqui no canal Explicando Essas dimensões E tudo certinho Aqui a gente tem as resoluções Então eu vou deixar aqui Um A3 Um A4 Só para a gente trabalhar melhor Ou se você quiser customizar Você vem aqui em custom E daí você joga o tamanho que quiser Por exemplo Então vamos lá Vamos mudar para centímetros Se eu quiser Deixar 21 por 29.7 Cores semi Que eu já falei para vocês Nas aulas de cores Aqui do programa da stack O que que é A cor RGB A semi Que eu falei que a RGB A gente usa para calibrar É monitor Para fazer coisas para jogos E sites Ou seja Coisas que são mostradas em tela E o semi Que é padrão de impressão Então quando eu tiver Que imprimir algo Em semi Que leve Eu falei para vocês Que aquela cor Em que a luz Ela está em uma camada Separada Eu falei na mesma aula De cores Então você pode editar Um preenchimento Sem editar o contorno Então a gente vai ver Na prática isso aqui Resolução 300 a 360 pixels Por polegada Pixels per inch É a resolução gráfica Para você imprimir algo Em uma gráfica Se você quer trabalhar Na internet A resolução que a gente usa 72 Que é o DPI Pontos por polegada Essa é a resolução Para você trabalhar Se você fazer alguma coisa Para a net Então 72 E RGB Cores Eu vou deixar 150 Só para a gente ver Alguns detalhes a mais O que que significa Pontos por polegada Imagine então Por exemplo Que você tem Tem que fazer um círculo É o seguinte Aqui a gente tem Uma baixa resolução E aqui a gente tem uma alta O que que é o ponto por polegada Se você olhar No espaço de uma polegada Eu tenho aqui Menos pontos Menos pixels Ou seja A pixel Eu já falei para vocês Que é a menor unidade De uma imagem Cada pixel é uma cor Para imagens bitmap Um mapa de bits Em vetor já é diferente Em vetor a gente nem usa Photoshop para isso Depois a gente vai aprender Também Então imagina Que eu tenho que fazer Um círculo aqui dentro Se eu tiver que fazer um círculo Deixa eu pegar aqui Um pincel Só para a gente entender Melhor o que eu estou falando Aqui na prática Se eu tiver que fazer um círculo Aqui dentro Eu só posso seguir Essa risca aqui Então se eu tiver que fazer um círculo Obrigatoriamente Deixa eu mudar aqui O modo da minha imagem Para RGB Se eu tiver que fazer um círculo aqui Olha Obrigatoriamente Eu tenho que seguir Essa linha Então o meu círculo Ele ficaria mais ou menos Como uma cruz Não tem como eu fazer curvas aqui Já nesse caso aqui Quanto mais pontos eu tenho Menor é a minha percepção Do tamanho aqui dos quadradinhos Então o que vai me parecer É que a minha curva Ela vai ficar mais atenuada Então note que aqui Você já tem uma coisa Muito mais curva Do que aqui Agora nessa parte aqui Até a resolução Nem está mostrando Eu já tenho vários pontinhos Então ó Eu posso ir fazendo aqui Vários Que a minha curva Ela vai cada vez Ficar melhor Ela vai ficar mais Acentuada Então é isso Que são os pontos Por polegada Quanto mais pontos Você tem por polegada Na imagem Mais atenuado O seu traçado Quanto menos pontos Mais grosseiro Vai ser o seu trabalho Maior vai ser a percepção De cada pixel E você vai perder detalhe E resolução Então no caso Olha que como uma imagem Baixa a resolução 72 pontos por polegada Os pontos parecem maiores Do que uma Essa aqui não está em alta Eu peguei na internet Tudo da internet Vem em 72 A não ser que você baixe Um raro Um zip Mas enfim Aqui está simulando 72 Essa aqui está simulando Uma resolução maior Note que quanto maior A resolução Menor é o ponto E mais nítida Fica a imagem Quanto menor a resolução Maiores são os quadrados Aqui ó Os pixels Então note que Quando eu amplio Uma imagem da internet Vai ter um momento Que ela vai começar A ficar quadriculada Como essa também está Só que Quanto maior a resolução Esses pontos Eles são Tem mais Numa quantidade De uma polegada Então eles são menores Por serem menores Eles te dão mais Suavidade Que aquilo que eu gostei Para vocês Então isso daqui Significa o DPI Vamos continuar então A nossa aula Vem aqui Arquivo novo Que eu estava abrindo Para vocês Está aqui então Vou colocar aqui 20 por 30 Vamos colocar um quadrado Vai 20 por 20 de altura Vou colocar 150 pontos Por polegada Se alguém ficou Com alguma dúvida Sobre isso É só deixar aqui Nos comentários Que eu explico melhor Aqui qual é o fundo Que você quer Se você quer O background Ou seja O fundo branco Transparente Transparente é para você Utilizar e salvar Um PNG Para fazer sprite de jogo Para fazer um favicon Para um site Depois eu vou mostrar Para vocês Como é isso Aqui é o aspect ratio Do pixel Vamos deixar square mesmo E aqui é o pantone O profile de cores Por enquanto Eu vou deixar aqui no RGB Mas depois em aulas Mais avançadas Aqui eu vou explicar Para vocês O que é cada um Desses formatos De pantone E o que é um pantone Para começar Pantone é o seguinte Eu até tenho um Eu vou mostrar para vocês Num vídeo aí Do programa de stack Ao vivo Ao vivo Pela rede globo Ao vivo Só que não Cada cor Eu acho que É o seguinte Tem muitas cores No mundo E pantone é uma marca Pantone é uma empresa Tem muitas cores no mundo Então imagina que Por exemplo O logo do McDonald's Você tem que reproduzir E pergunta Que cor é o logo Daí alguém fala Ah é amarelo Beleza Mas existem diversos Tons de amarelo Qual que é o amarelo Exatamente do logo Do McDonald's Você precisa saber isso E em cada lugar Do mundo Ele tem um dialeto Um idioma E cada um chama A cor de uma forma Tem gente que chama Azul celeste Azul anis Verde bandeira Verde musgo Então É uma coisa Você falar Que isso aqui é verde Agora Que nome você vai dar Para esse verde Para falar Que ele é diferente desse Ou diferente desse E aqui Isso aqui é o que Azul Ou é verde água Então qual que é o nome Dessa cor Como é difícil Você atribuir nomes As cores E pode mudar As cores no Pantone Elas recebem um código Então Tem agora Até os Minions Pegaram uma cor amarela Lá do Pantone Os Minions estão fazendo Tanto sucesso Que eles são os primeiros Personagens a terem Oficialmente uma cor Então agora tem uma cor Que chama Minion amarelo Então vocês conseguem perceber E aqui já tem até Uma variação na tela Olha como a internet Não é fiel Esse amarelo Está muito mais forte Que esse Então a gente pode perceber Que cada um Dá um nome para a cor É uma codificação Que as cores tem E em todo lugar do mundo Eles usam da mesma forma Então Você vai falar Que o amarelo Do McDonald's Não é o amarelo Mas é o amarelo X É um amarelo extremamente específico Vocês já devem ter visto O Pantone Por exemplo Quando vai pintar parede O pintor traz Pantone Vai escolher sofá Então tem lá Para você escolher Qual que é o O assento E tudo mais Então é para isso Que serve o Pantone E depois eu explico Para vocês O que faz de diferença Cada uma daquelas Então é o seguinte Temos aqui A nossa tela aberta Primeira coisa Que a gente tem que saber No Photoshop É que ele trabalha Com camadas Eu já falei isso No primeiro vídeo Se eu não me engano Da aula de jogos Mas para quem não está vendo Os vídeos de jogos Está vendo este O que são camadas? Imagina que cada camada É uma folha de papel filme Transparente E cada coisinha Que você faz nela É como se fosse uma tinta Que você jogava Nesse papel transparente Por exemplo Eu vou pegar aqui Uma ferramenta A de forma geométrica E vou fazer um círculo Vermelho E para eu criar Uma camada nova Eu clico nesse ícone Aqui Segue o mouse Esse penúltimo ícone Aqui que é uma folhinha Se eu clicar Eu crio uma camada nova Então aqui Vou clicando Crio camadas novas Se eu quiser Deletar uma camada Eu clico com o botão Da direita E faço um delete layer Ou eu arrasto A camada para a lixeirinha Aqui Esse último item Para selecionar Mais de uma É só clicar Na primeira que eu quero Apertar o shift E clicar Na última Ele já seleciona Todas as intermediárias Se eu quiser Selecionar Só algumas É só eu segurar O ctrl E ir clicando Conforme o ctrl Está segurado Depois eu clico E clicando sempre Com o botão Da esquerda Depois é só clicar E arrastar aqui Para o lixo Mas então Vamos entender Como que funcionam As camadas Eu vou fazer Um outro Círculo Azul E na camada De cima Notem que estou Fazendo camadas Diferentes Eu vou fazer Um círculo verde Eu falei Para vocês Que cada camada É como se fosse Um papel filme E cada mancha Gráfica Cada elemento É como se fosse Uma tinta pintada Qual que é a vantagem De você trabalhar Com camadas É que você pode Fazer a edição Delas independente Então se eu quiser Aumentar esse círculo Eu posso vir aqui Redimensionar Eu vou explicar Para vocês Todos os comandos Só estou explicando Primeiro o que são Camadas Então eu posso Redimensionar Dou um enter Se eu quiser Jogar o azul Para cima do verde Eu posso fazer isso Se eu quiser Deletar o verde Se eu quiser Só tirar a visualização Dele Eu clico no olhinho Ele está aqui ainda Só que ele está invisível Então quando eu salvar O JPEG Ele não aparece E aí por diante Então eu vou fazendo As camadas Eu posso editar Eu posso criar Uma camada Entre essas duas aqui Pegar meu pincel Pegar a cor preta Por exemplo E pintar alguma coisa E essa pintura Ela está em uma camada Independente Eu posso vir aqui Pegar a borracha E apagar Fazer todos os ajustes Então é por isso Que a gente trabalha Com camadas Para você ter acesso A editar tudo diferente Então se eu Clicar em todas Aqui e jogar Para o lixinho Eu apago todas Se eu fizer Ctrl Z Se eu quiser voltar Mais de um passo No Photoshop Eu seguro Ctrl Alt E voltando Z E vai voltando Os meus processos Por default Por configuração Ele volta a 20 passos Mas você pode configurar Para mais Eu mostro Depois para vocês Como que a gente Faz isso também Para vocês entenderem Como funciona melhor ainda Esse sistema de camadas Eu vou abrir aqui Uma ilustração Que eu fiz no Photoshop Com o mouse Então é uma daquelas ilustrações Que eu sempre falo Que eu faço Vou mostrar para vocês Como que ficam as camadas Para você entender o efeito Vou vir aqui em File Arquivo Novo Então aqui eu tenho Um arquivo novo Eu posso fazer Um abrir algo existente Em todas as opções No caso eu vou abrir aqui Na área de trabalho Uma ilustração Que eu fiz duas Na realidade Primeiro eu vou abrir A Rapunzel do Enrolados Que eu fiz E aí eu vou desmontar Para vocês verem Como que é Então ele está lendo Aqui o formato Photoshop PSD Eu vou mostrar para vocês Como que a gente salva um projeto Então está aqui Isso aqui é um desenho Que eu fiz Antigo até De 2012 Se você segurar O botão Alt E virar o scroll Do mouse E você dá esse zoom Pontual A vantagem desse zoom Para o da lupinha É que o da lupinha Você tem que Ficar clicando E arrastando E depois você Vem na lupinha Menos E clica Com o scroll Então se seleciona Aqui a primeira opção Aqui da barra Segura o Alt Vem com o mouse Onde você quer E já gira Aqui a bolinha Que ele já vai fazer O zoom Na parte desejada Então isso aqui É um desenho Que eu fiz E aqui do canto A gente pode notar Todas as camadas Que ele tem Então só para vocês Verem Como que funciona A camada A camada Ela faz Por sobreposição Então Como que eu faço Esse desenho aqui Eu vou só mostrar Para vocês rapidinho Eu já fiz duas vezes Em vídeo Aqui essa demonstração Clássica A minha Mas só para vocês Verem o seguinte Eu vou pegar aqui Fazer uma bola Vermelha Vou clicar com o da direito E rasterizar a camada Eu vou explicar Tudo isso Certinho O que é Hoje é mais Para introduzir vocês A entender Como que funcionam As camadas Do Photoshop Vou criar uma nova Por cima Vou pegar um pincel Selecionar uma cor Um pouco mais clara E vou fazer o seguinte Vou pintar aqui Deixa eu aumentar aqui O tamanho do pincel Vou pintar aqui Um tom mais claro Posso sair aqui Não tem problema Pegar um tom mais claro ainda Vou pintar aqui Pegar um bem branco Bem claro mesmo E pintar aqui Agora eu faço o seguinte Venho em filtro Desfoque Desfoque gaussiano E ajusto Como eu acho que fica legal Pego essa opção aqui Valinha mágica Clico na bola Eu vou ensinar isso para vocês Com bastante calma Só estou mostrando hoje O que são as camadas A gente vai repetir esse tutorial Então eu cliquei com a valinha mágica Vim na camada da bola Cliquei Deixa eu dar um CTRL Z para vocês verem Estava assim Peguei a valinha mágica Cliquei fora da bola Vim aqui na camada Do brilho E dei um delete Faço um CTRL D Para tirar essa seleção Quer dizer Essa seleção Significa só o que está dentro do Pontilhado Aqui está pontilhado E aqui também Só o que está aqui dentro Está editável Então se eu pegar por exemplo Um preto Para pintar Ela está protegida Eu só estou pintando o que está fora Se eu apertar um CTRL SHIFT I Eu inverto a seleção Agora aqui não está mais pontilhado Só está editável O que está dentro Então aqui fora eu não consigo pintar Mas aqui dentro sim Então é assim que funciona Eu vou explicar melhor também Mais para frente Isso para vocês Fiz o CTRL D Venho aqui Crio uma camada nova Pego uma cor Um tom mais escuro Aqui desse vermelho E pinto Uma sombra aqui Se a luz está incidindo Para cá Obviamente a sombra Tem que ser do lado oposto Fiz isso Venho aqui em filtro Desfoque Galcian E Faço um ajuste aqui Vou na camada Da Clico com o da direita Na camada da bolinha Varinha mágica Clico fora Venho na camada da sombra Aperto no delete CTRL D E aí eu posso fazer outras coisas Que eu vou explicar com calma Também nos outros tutoriais Que é por exemplo Duplicar Para duplicar a camada Ou você clica com o da direita E aperta duplicate layer Ok Ou um processo mais rápido Você clica com o da esquerda Segurar e arrastar Aqui para a penúltipla opção Venho com o botão da direita Clico aqui Opções de mesclagem Eu vou mostrar para vocês O que é essa janela Hoje é só uma introdução geral mesmo A gente vai começar as aulas mesmo Na próxima Fazer os exercícios Hoje é só para mostrar para vocês Tudo que o Photoshop pode fazer Vou alterar a cor aqui para preto Vocês não estão enxergando Essa camada de baixo Porque ela está embaixo de todas Tem uma vermelha aqui em cima Mas se eu pegar aqui A ferramenta de mover Tem uma preta aqui embaixo Vou vir aqui Editar Transformação Distorcer Faço isso aqui Aperto o enter Pego a borracha Escolho a borracha macia Se eu escolher a borracha dura Eu vou ter isso aqui Eu não quero esse efeito Eu quero uma borracha macia Eu clico aqui fora Com ela grande Só para fazer isso aqui Vem aqui filtro Desfoque Galcian Dou um pequeno desfoque E posso até dar uma opacidade E no fim Clicar aqui nessa opção A quarta De ajustes Escolho níveis Eu vou explicar também o que é isso Essa janela de níveis Eu clico com o da direita E arrasto aqui para cima Para clicar em todas as camadas Hierarquicamente E faço um ajuste de nível Aqui para a luz ficar mais Forte Mais intensa E aí eu tenho uma simulação Tridimensional Porque aqui dá o 3D A luz e sombra Feita no Photoshop Que é um programa Bidimensional Então eu fiz isso Para mostrar para vocês o seguinte O nível é uma camada A sombra é outra E a luz é outra A forma geométrica E a sombra Eu fazendo em camadas diferentes Eu posso editar Tudo separado Eu posso vir aqui com a borracha E apagar mais a sombra Agora se eu tiver tudo Em uma camada só Então eu vou fazer o seguinte Eu vou clicar na primeira Segurar Shift E clicar na última Clicar com o botão da direita E vir aqui em Convert to Smart Object Converter um objeto inteligente E agora Rasterizar a camada Eu já explico o que é isso também Agora estão vendo Que eu tenho uma camada só Ah eu quero apagar só a sombra Lembra que eu vinha na borrachinha Selecionava a camada e apagava Quando está tudo em uma camada só Não tem como eu fazer isso Já era Não tenho mais como mexer separado Eu perdi minha imagem Perdi não Perdi a edição dela Não tem como eu mexer Se eu apagar Estou apagando tudo Então se eu fizer Aqui ó E deletar isso E fazer círculos Coloridos Círculos não né Aqui ovais Fazer várias ovais Aqui ó Da mesma cor mesmo Cada uma está em uma camada Se eu juntar todas Rasterizar Ctrl E Se você clicar na primeira camada Se ela estiver rasterizada Ou seja Editável Apertar Ctrl E Ela já junta com a de baixo Para sempre Se eu quiser Mesclar Todas de uma vez É só clicar na primeira Segurar Shift Clicar na última E fazer um Ctrl E E aí ó Já era Não consigo mais Editá-las Independentemente Editá-las separadas Então é o seguinte Vamos lá Vamos lá Mais uma vez Peguei o pincel Pintei vermelho Pintei verde Estou pintando em uma camada só Pintei azul E pintei Amarelo Ah mas eu queria apagar Só esse verde Com a borracha Ó Não dá Ah mas eu queria que o verde Viesse mais pra cá Não dá ó Não tem como Tá tudo junto Então Se eu tivesse feito em camadas Separadas Amarelo Crio camada nova Amarelo Ah cuidado hein Tá vendo aqui Background Se você pintar aqui Com amarelo Criar uma camada nova Pintar com vermelho Note que quando você tem Esse xadrez no fundo É que a sua camada Tá transparente Esse xadrez É a mesma coisa Que transparência Aqui no caso O fundo dá branco Se eu clicar aqui Duas vezes Com o botão da esquerda E mandar desbloquear Camada Agora eu posso editar o fundo Mas ó Se eu jogar pra cima Por que que o vermelho sumiu? Porque aqui não tá transparente Aqui tá branco Então nunca desenhe Diretamente no background Se tiver assim Sua configuração Não vai desenhando aqui não Cria uma camada nova Desenha o vermelho Cria outra Desenha o verde Cria mais uma Desenha o azul Cria outra Desenha o amarelo O laranja Beleza Agora você pode Editar separadamente Outra dica Vamos supor que eu tenha 500 camadas Ah eu quero mudar o verde Eu não preciso forçar Minha vista aqui Pra enxergar qual que é a verde Eu posso simplesmente Segurar o ctrl Pegar a primeira opção Aqui da barra de ferramentas Que é essa aqui Move to Que é a tecla de atalho É a tecla V Como a gente pode ver V Aqui né Seguro ela Clico nela Se eu quiser pegar só o Por exemplo Tá aqui eu quero mudar o verde Note que com essa move to Ele só vai Selecionar o que tá Selecionado aqui na camada Que ele move Não adianta eu clicar em cima da verde E tentar arrastar Não tá Porque tá selecionado o amarelo Tem que vir na verde E aí eu posso clicar até fora Aqui em qualquer lugar Que ela tá mexendo Venho na vermelha Clico e arrasto Ah mas eu queria que eu clicasse em cima E arrastasse Daí você pode ativar aqui em cima O alt select Veja que logo que eu clicar na amarela Ela vai mudar aqui automaticamente Viu como mudou? Tá mudando nas camadas Aí sim Clico e arrasto Clico e arrasto Mas eu não acho mais prático isso não Eu gosto de deixar isso Desselecionado Ah mas tem 500 camadas E meu olho não tá enxergando Por exemplo Eu tenho só um pontinho Aqui Tem uma camada aqui Que é um pontinho Tem outra camada Que é outra Tem várias camadas De pontinhos aqui Cada uma uma camada Ah eu queria mexer Nesse aqui Mas caramba Meu olho não tá Enxergando onde é Eu vou ter que ficar Valendo isso aqui Até achar Não Aí é o seguinte Com a camada aqui Move Segura o control E clica no que você quer Automaticamente Ele vai selecionar Então agora Eu tô com essa camada Ah eu quero pegar Esse ponto aqui Seguro o control E clico nele Com o da Esquerda Olha ele já mudou aqui Então Seguro o control E clica Conforme você vai segurando E clicando Ele vai Modificando já A seleção pra você Se você apertar Com o botão Da direita Ele vai mostrar Todos que estão Na intersecção Desse ponto Todas essas layers Estão aqui Tem a 4 Embaixo a 3 A 2 A 1 E o fundo Nenhum pontinho Tá aqui O pontinho São layers 9 8 7 6 E 5 Não estão aqui Mas todas as de cor Estão nesse ponto Se eu clicar com O da direita Aqui Só tem essa layer 2 E o fundo O fundo é isso aqui Se eu deletar o fundo Ficou tudo quadriculado Na realidade Tá falando que o que? Aqui não tem informação Aqui é o canal alfa Tá transparente Aqui se você salvar um PNG E colocar num site Depois eu mostro isso pra vocês Vai ficar tudo transparente Não vai ficar aquele quadrado branco Pra salvar um documento File Save as Salvar como E aí salva sempre uma versão PSD Photoshop Que é o que vai manter essas camadas Então vou salvar aqui como teste E se você for salvar uma transparência Você salva como PNG Se tiver em CMYK Ele nunca vai salvar em PNG Ou GIF GIF também Mas PNG é melhor E se você quiser salvar um JPEG Pra mostrar pros amigos No celular Você vem aqui Save as File Save as E aí você escolhe aqui JPEG Por que que eu mandei salvar sempre A versão PSD Então aqui eu tenho Olha como O JPEG Vê no próprio ícone Olha como o fundo tá branco Olha como no PNG O fundo ficou transparente Se eu jogar aqui Tá vendo o fundo ele tá Totalmente transparente Assim que ele vai ficar Se eu der dois cliques Tá aqui Ele tá transparente o fundo A mesma cor daqui Tá aqui Então o fundo ele está Transparente Diferente desse aqui Que o fundo tá branco Tem um retângulo branco aqui Ah e o PSD Por que que eu tenho Que salvar o PSD Pelo seguinte Se eu abrir Um JPEG Ou um PNG Olha tá tudo junto Na mesma camada Então já era Eu não consigo editar nada Tá tudo travado Se eu tiver que apagar Eu vou apagar tudo Se eu quiser manter meu projeto Se eu quiser trabalhar nele posteriormente Eu venho aqui E abro O PSD Então eu venho aqui Teste.psd Daí ele vem bonitinho Com todas as camadas Por isso que a gente tem que salvar Em PSD Então vamos lá A Rapunzel Vocês já entenderam bem Como funciona a camada Agora vamos ver na prática isso Eu vou Eu tenho aqui ela Várias camadas Tem algumas que parecem Que nem mudam muita coisa Mas mudam sim Vamos lá Olha essa parte aqui do cabelo Tá vendo como tem uma sombrinha Aqui Que tá mudando Olha como o brilho do cabelo São várias camadas de brilho Que eu fui colocando Então Se eu segurar o CTRL E clicar aqui no olho Tá vendo? Tô com o olho inteiro dela aqui Mas esse olho Ele tá Numa pastinha E eu agrupei ele em pasta Como que você agrupa a camada em pasta? Você seleciona todas E joga aqui Pra dentro de uma pastinha Aqui embaixo E delas ficam todas agrupadas Se você quiser desfazer CTRL Z Ou então Ah, joguei numa pasta Eu quero desagrupar Só clicar com da direita E vim aqui em Group Layers Pronto Já saiu na pasta Então Eu agrupei os olhos Em pastinhas Mas dentro dessa pasta aqui Olho 1 Que eu fiz Olha quantas camadas Tem aqui dentro Ó Cada uma faz uma coisa Então É o seguinte Eu vou desagrupar aqui Pra gente ver Uma por uma Ó Todas essas camadas aqui São do meu olho Então vamos lá A primeira camada Se eu tirar Tá vendo? Que eu pintei isso aqui Só pra fazer Uma profundidade melhor Então eu vou tirar Essa aqui fora Vou pegar a segunda Ó É uma lente Que eu pintei aqui Eu vou retirar Pegar aqui Tirar Pegar Até chegar A forma geométrica Do fundo Ó Pegar essa aqui Tirar Pegar Então notem Como que Várias camadas Eu fui sobrepondo Pra fazer Esse efeito Aqui do olho Ficando mais estranho Quando eu tiro Então aqui Tira Tirar Ó Vou clicando Tirando Até sair tudo Ó Então Tudo Inclusive aqui Também ó Essa voltinha Como que eu fiz Essa voltinha? Peguei o pincel Peguei uma cor Mais escura Que o tom da pele Fazer uma camada nova E pintei aqui ó A voltinha do nariz Vim em filtro Desfoque Desfoque gaussiano Deixei Mais ou menos Assim Ok Peguei aqui A caneta Caneta pra demarcador Vim aqui Eu vou ensinar vocês A mexer com essa caneta Fechei Vim em demarcadores Mandei Fazer a máscara De seleção E deletei Control D Pronto ó É assim Parece aqui o relevo Mas na realidade É só Uma coisinha assim ó Tirar essas camadas Da frente Ó Tá vendo? A mesma coisa Só fiz isso aqui E dentro Eu pintei a sombrinha Aqui pra essa parte Do nariz Eu fiz ao contrário Tirar isso aqui Da frente também Tem várias camadas No rosto dela aqui Nossa Tem muita coisa Aqui ó Pro nariz Eu fiz o seguinte Pega o pincel Vou fazer uma camada nova aqui Pega a cor branca Pinta Filtro Desfoque Gaussiano Pega a caneta E aí Eu faço a mesma coisa Só que lembra Que aqui eu deletei Pra dentro Eu deletei a parte de dentro No caso aqui Eu deletaria o resto Eu deletaria pra fora Então Em vez de eu deletar Pra dentro Essa parte Eu quero manter Eu quero deletar Essa aqui Então eu fecho Pra fora Diferentemente do que eu fiz Da outra vez Vem aqui em Path Demarcador Traço Volto aqui no ler Backspace Delete Control D E eu posso vir aqui Na opacidade Opacidade aí É transparência É o canal alfa E ajustar Então foi assim que eu fiz Essa ponta do nariz Foi assim que eu fiz Nossa Ela tá tenebrosa agora Tirar isso daqui Do caminho Foi assim que eu fiz Outras coisas também Como por exemplo Tirar isso daqui Por exemplo O vestido Tá vendo esse volume Aqui que eu dei Pro vestido dela Na realidade É a mesma coisa Do nariz Vou tirar Aqui as camadas Tá vendo É só uma Eu dei só um desfoque Zinho Galceano depois Essa parte aqui Também É só a pintura Tirar tudo isso daqui É assim que a gente faz A pintura Primeiro eu fiz Toda a base Todas as formas geométricas Da base E depois Como eu fiz Naquela bola Que eu mostrei pra vocês E por cima Tá vendo Tudo Desenhei Com a caneta Vim aqui com a caneta Pra shape E fui desenhando Aqui as formas geométricas Da base Deixa eu jogar Aqui pra cima Pra vocês verem Aqui Aqui Joguei ela pra cima Agora apareceu Ela tava Embaixo das camadas Então você pega a caneta Eu vou ensinar vocês isso Então fiquem tranquilos Escolhe a cor Por exemplo Pra fazer o vestido E vem aqui E desenha Mais ou menos Como que vocês querem O tecido E depois a gente vai Por cima Sombriando Fazendo os detalhes Então é assim Que eu faço As pinturas digitais Fechar aqui Não Não vou salvar Não vou perder Vou fechar Essa aqui também Agora eu vou abrir O tigre Que eu fiz Vou mostrar pra vocês Como que é Então o tigre Esse foi um dos primeiros Testes que eu fiz Com esse estilo Que eu Acho que é de 2009 2010 Esse tigre Esse tigre Eu fiz dia 10 de fevereiro De 2010 E aqui eu coloquei Uma imagem Tá embaixo Eu salvei essa embaixo Olha aqui os pixels Que eu falei Tá vendo Olha a diferença Dessa aqui Que tá embaixo Olha o tamanho dos pixels Eu tenho aqui o tigre Em alta resolução E em baixa Pra gente aprender A ver DPI Se eu clicar aqui Pra ver o tamanho real Esse é o tamanho real Do tigre em baixa Resolução Se eu aproximar Vocês veem os quadradinhos Então o olho Já ficou totalmente Sem foco Se eu pegar E abrir o tigre em alta Olha o tamanho real dele É bem maior Então eu não vejo Os pixels aqui Demora Pra eu começar A enxergar Os quadradinhos Então O tigre Eu fiz do mesmo estilo Vou fazer o seguinte Vou desmontar Pra vocês São camadas Que eu fui pintando Pega o pincel Vai clicando Vai pintando E sobrepondo Olha as Místicas E esse tigre Eu nem desenhei ele inteiro Muita coisa aqui É preto Na realidade Eu pintei um fundo E depois eu fui pintando Na frente Primeiro eu desenhei Esse fundo aqui Com o contorno E depois eu fui Completando Os detalhes Assim que eu fiz Então Esse desenho aqui Desse tigre No Photoshop E tem várias Outras ilustrações Que eu fiz Também Utilizando Essas técnicas Como essa aqui Do Dragon Ball Então vamos ver De novo Os DPIs Essa deu Acho que 3200 camadas Eu fiz em 2013 Então se eu pegar Em baixa Resolução Já é o tamanho real Também está bem embaixo Então se eu aproximar Dá pra ver Todos os quadradinhos Se eu pegar A versão em alta Resolução E pedir o tamanho real Ó Agora eu posso dar Bastante zoom Que vocês não vão enxergar A pixel Só se eu der Bastante mesmo Vocês veem os quadradinhos Mas até aí Isso aqui é um pedaço De uma imagem Desse tamanho aqui Então eu desenhei Todos os personagens Eu vou ensinar a vocês Como que faz cabelo Como que faz tudo isso Aqui no Photoshop Então é isso turma Essa foi a primeira aula de hoje Pra gente conhecer um pouquinho Do Da interface Do Photoshop Sabia principalmente Que é camadas O que é o DPI O ponto por polegada Revei um pouquinho Sobre cores RGB semi Que a gente vai ver Melhor então Aqui por canais O canal de cores Eu vou mostrar pra vocês De novo Eu vou explicar O que são O canal dessas cores Espero que vocês tenham Gostado desse vídeo E essa nova série Que a gente está inaugurando Hoje Aqui no canal Qualquer dúvida Deixe aqui nos comentários Então é isso turma Espero que vocês tenham gostado Deixem o like Pra dar uma ajuda E até a próxima E pedimos sempre Que deem aquela Contribuição ao canal Se inscrevendo Curtindo o vídeo E deixando seu like Procure na playlist Pelos vídeos Para você ver os conteúdos Com maior organização E nos siga sempre Nas redes sociais Deixe sempre nos comentários Suas sugestões E recomendações Porque esse programa É personalizado E faremos um conteúdo Com a sua cara Canal Destec O canal mais diversificado Da internet E atenta e se inscreve no theyimer E aí 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 Deus Transcrição e Legendas Pedro Negri